Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse cantinho que eu fiz aqui é mais um lugarzinho assim para me estar colocando as minhas plantinhas Aqui era um foco de caramujo, gente Então eu resolvi cimentar e nisso me veio a ideia de um pergolado Por quê? Eu coloquei umas telhas transparentes e aqui fica várias plantinhas de sombra É um lugar maravilhoso, eu achei que ficou assim, bem aconchegante Eu fiz um puxadinho ali também que eu vou estar mostrando tudo no vídeo aí agora Então gente, antes de começar o vídeo, eu queria sim entrar num assunto rapidinho aí com vocês Por quê? Eu estou recebendo vários comentários, porque eu estou demorando muito para postar os vídeos Eu sumi Gente, quem me acompanha mais tempo aí no canal sabe que eu vou muito para a roça Dessa vez eu fui, eu fiquei 20 dias lá E não tem essa internet Para me pegar assim, um wi-fi, eu tenho que sair para uma cidadezinha que é um arraialzinho ali por perto Ou então assim, subir o morro E lá está muito cheio de mato, gente Então eu não postei nenhum vídeo Obrigada mesmo pelo carinho de todos aí E eu estou aí de novo E hoje eu vou estar mostrando o meu pergolado aqui para vocês E eu agradeço muito o carinho de todos aí Olha gente, eu vou começar mostrando de longe para vocês entenderem Olha, esse cantinho aqui que eu fiz Que aqui é onde estava o foco dos caramujos, gente Mas era muito caramujo Eu tive que cimentar E nessa de cimentar eu resolvi colocar esse pergolado aí Aqui o que a gente usou? A gente usou esses eucalipto tratado E as telhas, gente, elas já estão imundas Porque aqui é beira de praia, então tem muito mofo Essas telhas aí são aquelas telhas transparentes, translúcidas Vocês podem procurar aí nas lojas e falar É translúcida Então, gente, o que eu fiz? Eu coloquei esse pergolado aqui E lá no fundinho, o que eu fiz? Um puxadinho Aqui a gente não tem água tratada Então é água de poço E a minha bomba fica aqui, olha E o tanque eu coloquei para cá Porque eu também, gente, não tinha área de tanque Está vendo? Olha que ainda não acabamos de pintar Ainda falta muita coisinha aí para fazer aí dentro ainda Mas já está um cantinho assim maravilhoso Que minhas plantinhas estão amando, gente Olha o arranjo de orquídea Que coisa mais linda que está E agora eu vou estar mostrando mais de perto Para vocês entenderem Olha Esse jogo de banco meu também, gente Ele ficava na minha varanda ali E eu não gostava dele ali na varanda Porque estava recebendo assim muita chuva As pessoas falam que esses bancos não estragam Eles estragam sim Tem que estar aí cuidando, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei esse jogo de banco aqui Aí vocês vão ver muito Tronquinho, essas coisas Gente, eu adoro Onde eu vou Eu vou pegando tronco Esses outros também de eucalipto Tudo eu vou pegando Aqui o que eu fiz? Eu tinha um pé de limão É esse limão bravo Que eles falam que é o limão rosado, né? Esses limões da roça Gente, eu adoro Sou apaixonada Para mim é um dos melhores limões que tem E eu não arranquei esse pé Eu deixei ele aí, ó Ele já está cheio de limãozinho novinho Ele já deu flor E já está cheio de limãozinho Então aqui eu tive que agarrar Um arame e puxar ele para cá Porque ele estava nessa parede aqui Vocês podem ver Olha que eu tive um problema nessa parede Aqui, aqui ainda Não acabamos de pintar Então eu fiz isso, gente Eu puxei ele para cá Eu não deixei tirar esse limão E ficou desse jeito, olha Um cantinho, gente Pensa num cantinho aconchegante Que é um cantinho maravilhoso Que é esse cantinho das minhas plantinhas Aqui nesse morão Eu andei colocando Umas plantinhas penduradas Que elas adoraram Essa orquídea aqui, gente Ela está saindo do vaso, olha Isso aqui que vocês vão ver aqui, ó Porque quando abre um fungo Alguma coisa nas minhas orquídeas Eu passo esmalte Aí como eu não tinha outra cor de esmalte Eu passei esse branco mesmo, olha Mas aí o que acontece? O problema não vai para frente, gente Olha isso, ela parece que mata Olha, está vendo? Aí não vai para frente Então eu vou deixá-la aqui Eu vou estar comprando um outro vaso E vou estar colocando Porque ela saiu toda de dentro, olha Está totalmente exposta E olha aqui que coisa mais linda, olha Está linda demais As outras lá na frente, gente Está maravilhosa Aí eu andei colocando umas plantinhas aí Eu adorei Aqui eu vou estar colocando a cortina Que eu tenho as cortinas, gente Eu ainda tenho que pôr Ainda não coloquei nada Ali também eu ainda tenho que acabar de pintar É onde ficam os meus gerânios Né? E as petúnias também Que estão maravilhosas Olha isso aqui, gente Olha Que paixão Olha isso Eu fiz esse arranjo até com vocês aí no canal Aí teve uma seguidora aí Que me perguntou Ah, você fez esse arranjo? Como você fez? Eu estou aí no canal, gente Esse arranjo Eu ensinando a fazer Coloquei essa avenca aqui, gente Ela está amando Aí coloquei essa orelha de Shrek Mais uma orquídea aqui Ela saiu algumas coisinhas nela ali Mas não foi para frente Eu estou sempre banhando com Como é que fala, gente? Água oxigenada Aqui Dessa vez eu fiquei 20 dias fora Gente, olha Pareceu um olho O que eu fiz? Peguei um esmalte da cor da folha E já coloquei ali Mas já banhei ela com água oxigenada Estou sempre banhando as minhas plantas Com água oxigenada, gente Sempre Então, olha que coisa mais linda Eu estou apaixonada, gente Cada vez mais das minhas plantinhas Porque elas estão simplesmente maravilhosas Olha as petúnias Ali é o meu trevão Ele... Aqui, o que aconteceu? O sol deu uma viradinha para o lado de lá E ele pegou sol Nesses 20 dias que eu não estava aqui Ele pegou sol Aí, o que aconteceu? Andou queimando as folhinhas Gente, não esquenta o barulho, não Porque é os meus cachorros Eles não param, gente Tudo que passa no portão Eles ficam latindo e não param Olha Aqui são o cantinho que eu fiz Das minhas gluquicinas Já deram muita flor Já caiu a flor Então, eu cheguei agora Para estar fazendo a manutenção Porque tem que ter, né? Não adianta que tem que ter Essa manutenção aí Ali, olha Fica a minha renda portuguesa Que, por sinal Está linda, linda Eu coloquei ela nesse troncão aí Gente, ela se adaptou muito bem Que aqui é uma espécie assim de sombra Então, ela está maravilhosa Aqui, eu andei pendurando Algumas plantinhas também, olha Aqui tem uma outra orquídea Que eu deixei ela aqui mesmo Pendurada nessa árvore Que é o meu pé de limão Gente, e olha Está linda Com florzinha Está adorando Aqui tem outras também Eu tive uma orquídea Que ela não estava muito bem Eu coloquei ela aqui E deixei Para ver se ela vai para frente Não sei, gente Essa daqui foi a que caiu Ela pegou muito sol Ficou no chão Então, essa daí Eu não sei se vai para frente Aí, nesse canto de cá Gente, eu andei colocando Algumas plantinhas aqui Olha, esse carrinho aqui Eu vou ter que pintar Porque ele não está nada legal ainda Aqui a marizinha come bastante Olha, está totalmente ferrujado Mas eu ainda vou pintar E do lado de cá, gente Tem essa rosa do deserto O que eu fiz? Eu cheguei Ela não estava com flor As outras estão com flores E essa não está com flor Olha o que eu descobri, gente Olha isso Ela está com problema Nesse caldex dela Olha Eu vou ter que tirar E fazer Tipo, uma cirurgia Eu vou ter que limpar Mas eu vou fazer com vocês Aí no canal Para ver se ela vai recuperar Porque ela é linda, gente Ela é da vermelha dobrada Linda, linda Aqui, nesse cantinho Fica as minhas Avenca Gente, elas amam esse cantinho Vocês podem ver Que elas estão super verdes Ali tem mais pitúnias Aqui tem um vaso Que é uma samambaia também Gente, eu não sei o nome Mas ela está Indo de vento Em polpa Já começou a sair várias folhas E olha Ali foi a que eu trouxe da roça Que eu fiquei de fazer O plantio com vocês Que é aquela venca ali Eu não fiz ainda Agora eu vou mostrar Esse lado de cá Está vendo, gente? Aqui foi tudo O resto de tinta que sobrou Aqui não tem nada de luxo, gente É assim O que deu para fazer Eu fiz E a gente Fez esse puxadinho aí Olha Aqui eu coloquei as calhas Né? Que a gente mandou fazer Por que, gente? Eu tenho A bomba aqui, olha Está vendo? Ela está até assim Nós fizemos um Uma gambiarrinha aí Para pendurar ela E ela está aí Aqui não temos água tratada Aqui é água de poço Então essa água aqui Vai para toda a extensão Do meu quintal Vai para casa Vai para o lado de lá Que é a área da piscina Vai para a piscina Então é ela que comanda A água toda aqui Então, gente Eu tinha que fazer Um lugarzinho para ela Porque ela estava É... A gente colocou Só um guarda-sol em cima dela Aí a gente resolveu Fazer esse puxadinho Né? Aí é onde eu guardo As bagulhadas Olha Que é os negócios de praia Que ainda tem muita coisa Para entrar aí Essas madeiras Eu vou estar fazendo As prateleiras Que eu comprei É de pinos mesmo Eu vou fazer Tudo muito simples Não quero nada De muito luxo Né? E aqui é a minha cadeira Que vai vir Que é para dentro Do pergolado Freezer Aqui é onde eu botei Um tanque, né? A máquina aqui Então, gente Ficou desse jeito Olha Aqui é a outra parte Olha É onde ficou Meus bancos Tá vendo? Aqui eu coloquei Esse pallet Que é aquele que você compra Aí no mercado Nas lojas aí Que até tem gente que dá Acho que é cinco reais Eu coloquei Não quis pintar, gente Não quis nada disso Olha Eu só quis mesmo Eu queria que ele ficasse Bem rústico Do jeito que é o banco Do jeito que é Esse aqui era um banco Gente, olha Era um banco Que o pessoal Desfez dele Eu falei Não, me dá aqui Que eu vou colocar Como mesinha Olha Aí coloquei Andei colocando aí Umas coisinhas Que eu tenho aí Que é Igual eu falo É muita Coisinha Muita informação Na mesa Ah, mas eu gosto Gente, eu adoro Essa plantinha aqui É uma suculenta Olha que linda Muito linda Muito fofa Aí ficou desse jeito aqui Olha Que gracinha Gente, olha Parece que é um cabelinho De tão fofa Aí, gente Eu coloquei Esses outros joguinhos aqui Que eu fiz até aí no canal Que é a tampinha Da tinta spray Eu não joguei fora E fiz Eu achei que ficou Muito bonitinho Já deixei aí também Ali tá a minha Ai, gente Esqueci Esqueci o nome dela Árvore da Felicidade Aqui é uma mesinha Que tá aí Com os bibelões É uma suculenta Aqui, gente Muito bom pra suculenta Tá A suculenta Ela desenvolve Só não pega aquela coloração Mas ela se desenvolve Porque essa telha É transparente Ali tá aquela plantinha Ali Que é uma samambaia Prata E aqui eu andei colocando Algumas samambaias Algumas plantinhas Aqui a minha era E Uma petúnia Andei colocando Algumas plantinhas Aí, olha Essa daqui Eu ganhei Aí eu coloquei Uma mudinha Do coração Amaranhado Mas ele até Que tá bonitinho Gente, olha Eu andei jogando Aqui um inseticida Porque Teve uma plantinha Ali que eu cheguei E tava cheia Dos bichinhos Então aí eu já chego Logo jogando Aqui também Tá linda Linda Olha Que coisa mais fofa Gente Meu quintal Pensa num quintal Cheio de planta Cheio de flor Mas tá muito Muito, gente Muito cheio de flor Muito cheio de flor Aqui também tem Outra aqui Olha Petúnia E essa daqui Aquela, né Agora eu vou ter que fazer A manutenção nelas Eu vou ver se eu faço Um vídeo Mostrando A manutenção nelas De novo Sempre com flores Tá linda Linda Gente, olha Esse banquinho Também já tava Indo embora Pro lixo Eu peguei Passei um verniz Escuro aí E ficou uma gracinha Olha Que gracinha, gente Mas tá linda Essa daqui, gente Tá com uma cor Agora maravilhosa E as lá da frente, gente Tudo cheio de flor Aqui, olha Tudo tem que fazer Manutenção, olha Aqui a gente já vai cortar E fazer essa manutenção aí Esse tronco aqui, gente Eu deixei ele Porque eu vou tá pegando Essa orquídea aqui Ela já tá com um monte De botões, olha E vou tá colocando aqui Eu acho que vai ficar Bem legal Eu vou pôr Ainda tem umas outras ali Que eu vou colocar Aqui nesse meio Olha Ali tem tronquinho Que tá cheio De suculentas também Aqui, gente Eu ganhei Essa planta aqui, olha Eu não sei Que planta é essa E o que eu fiz? Eu coloquei ela aqui E ela, olha Ela se adaptou super bem Tá agarrando Nesse eucalipto aí, olha Olha só de longe Eu não sei que planta é essa Eu acho que é uma trepadeira E ela tá agarrando aí tudinho E lá em cima Eu descobri que tava cheia De bichinho, gente Olha A telha tá imunda Aí a gente vai pegar agora A maquininha E vai fazer uma limpeza Por cima aí Porque Gente, nunca vi sujar tanto Olha Tá vendo? Aqui que ela ficou, olha Eu nem plantei no chão Porque eu já não tenho mais espaço Pra plantar nada E esse canto aqui É o cantinho que vocês até viram, né Aqui, olha Tem algumas onze horas Tem aqui umas rosinhas Que estão lindas, lindas Por sinal Olha, gente Que coisa mais linda Olha Que fofa E tá cheia, gente Olha isso Aqui também tem essa outra aqui Que tá linda Ela é uma coloração assim Um mesclado Que é a coisa mais linda, olha E eu tenho esse móvezinho Que já é antigo, né Que eu ando colocando Algumas plantinhas Algumas suculentas Essa aqui é a florzinha do mel, gente Olha Eu tenho muito dela aqui também Tem muita semente E ficou assim Desse jeito Ainda não pintamos Tem buraco pra fechar Ih, gente Ainda tem muita coisa Os meus geranos de metro Eu descobri que tava com a carapaça aqui Mas já joguei o óleo de ninho Então ficou assim, olha De longe Só pra vocês terem uma noção, gente Ficou um lugarzinho bem aconchegante Olha Maravilhoso Adoro sentar aqui Tomar meu café da manhã É uma delícia, gente Esse espaço aqui Muito bom Com aquele puxadinho ali Agora eu vou estar colocando as cortinas Aqui vai entrar uma cortina Que é um Uma cortina daquela V da luz Eu vou estar colocando Quando eu quiser fazer meus vídeos Eu abro Eu fecho Então vai ficar ali E as outras vão vir pra cá Que aí depois Eu vou estar mostrando tudo aí pra vocês Olha Aqui ainda tem uma gambiarra, né Que a gente ainda não arrumou aqui direito A instalação da luz Mas ficou desse jeito aí, olha E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí Aqui ficou minhas begônias Vou mostrar pra vocês que elas estão com flor Essa daqui já saiu uma flor, gente Olha que linda, olha Olha Que gracinha, gente Olha Fofa, fofa Então, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Que vocês curtem aí Muito obrigada aí Por vocês chegarem até o final Eu agradeço muito de coração E um grande beijo aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente Até o próximo vídeo